Do mesmo jeito que você ficou perplexo, porque eu falei assim, pô, eu quero ficar grande, não sei o que, eu fiquei perplexo porque o Tasso de Orobrinho falou assim, Paulo, tudo que você fizer bem feito e você cansar, vai dar certo. A questão é essa. O que acontece com as pessoas? A maioria delas, Salgueira, eu te falo até pelo consultório como termômetro, né? O moral, ele vai caindo. E a pessoa, ela vai perdendo a capacidade de realizar o melhor de si. Quando a pessoa perde essa capacidade de realizar o melhor de si, o que vai acontecendo é que a sinalização para o exercício vai caindo. Então, em grande parte, quando a gente olha, por exemplo, essas técnicas, rest-pause, cluster-set, strip-set, drop-set, são técnicas para manter o músculo indo quando a cabeça já acabou. O próprio Chasnegra falava, ele falava que a série começa quando ele sente o músculo queimar. Então, ele não conta quanto que ele está fazendo. Começou a queimar? Beleza. Um, dois. Porque se você conseguir fazer duas repetições, além do que o seu músculo está queimando, aí sim ele tinha certeza que funcionou. O Chasnegra, ele não tinha um doutorado, ele não tinha um mestrado, ele mal é má, tinha uma formação acadêmica. Ele só entendia aquilo que é a linguagem universal e que o próprio corpo equaciona, que é esforço, né? Agora, o que ele entendeu que é... Quando eu tive aqui o doutor, desculpa, interrompera, quando eu tive aqui o doutor Brad Schoenfeld, ele teve aqui, ele disse que, de facto, às vezes não é tanto, se é 15 repetições, se é 20, se é 30, o músculo não sabe contar agora. O músculo sabe equacionar o que é esforço. E o esforço é que faz, então, essa adaptação. Só que o cérebro cria desistência. Só que o cérebro, às vezes, é mais fraquinho que o próprio corpo. Então, e é por isso que um treinador é importante, porque quando o treinador conhece o aluno, ele sabe o quanto ele aguenta, então ele não deixa, principalmente, o aluno desistir. E é ele que cria, além da condição fisiológica para que a informação muscular seja eficiente, é para que a condição mental seja possibilitada. Porque não é o músculo que treina, é o cérebro que treina, o músculo só executa. Essa que é a beleza da coisa. Você percebe que pessoas têm uma inteligência motora acima da média. Qual foi a inteligência motora do Schoenegger antes de trocentos métodos de treino, e venda disso, venda daquilo, e põe nome assim, põe nome assado. Você viu que Schoenegger nunca fez uma metodologia de treino. E quem mais no mundo poderia sentar e falar assim, não, agora eu vou fazer uma metodologia de como ficar com o físico como eu fiquei. Pô, é ele. Ele está no Guinness Book como o físico mais harmonioso que o ser humano já teve. Foi a experimentação, foi a experimentação. Aliás, nesta fase, eles estavam todos a descobrir também, não é? É fato. E o que ele entendeu foi que o exercício para que você desenvolva massa muscular, ele é contraintuitivo, Salgueiro. Isso quer dizer que se você muda o padrão de movimento para aliviar o esforço, está errado. Se você para, está errado. Se você programa, está errado também. Então você vai falar assim, ah, eu vou fazer um rest pause, vou fazer quatro séries de dez repetições com dez segundos de intervalo. E você chama isso de rest pause. Tudo bem. Se você não falhou, está errado. Você fez aquilo que você tinha que fazer. Até porque se você fez as quatro séries de dez repetições com dez segundos de intervalo, cadê o cansaço que é sinal de que o músculo trabalhou? Se você não tem fadiga, não tem estímulo. Fato é esse. Quais são os cinco sinais logísticos que você sabe que houve inflamação? Porque é o que a gente vai fazer na academia. A gente vai inflamar o nosso músculo. Porque inflamação é o primeiro sinalizador que fala para o teu corpo que aquele músculo tem que ser modificado. dor, rubor, calor, turgor e perda de função. Ou seja, você não desiste. É o seu músculo que não funciona. Falência muscular, falha muscular. Exatamente. E é isso que as pessoas não fazem. O que as pessoas fazem? Elas pegam suas planilhas bonitinhas. Comprei o número e já está sem ter chegado. Exatamente. Quantas e quantas vezes eu já cheguei na academia e eu partirei. Eu gastava dez, quinze minutos para olhar o que as pessoas estavam fazendo. Para eu entender aonde eu estava errando. Porque eu sou uma pessoa também e eu posso modificar o meu mindset e copiar um comportamento desse. Qual comportamento que eu tenho que tirar? Eu vi a pessoa... O que funcionar, não é? O que funcionar. Você pode olhar para outra pessoa estar fazendo algo que tu deseja? Vou experimentar e olha. Si, senhora.